Bom, meu nome é Denise, esse é o canal Roupas Feitas por Mim, e hoje eu vou mostrar a vocês um vestido bem casual, bem minha cara, com 1,50m de viscose que eu recebi da Casa Boa Vista. Eu vou deixar o link aqui na descrição da loja para você conferir lá os tecidos que ele tem. Para isso, eu dobrei o tecido no mesmo sentido da auréola, e como vou colocar botões na frente, eu dobrei mais 6cm e alfinetei. Feito isso, eu vou dobrar mais uma vez, porque eu consigo cortar a parte da frente e a parte das costas de uma única vez. Para usar a base como molde, eu vou usar uma blusa também de viscose. Essa era a minha base, e essa blusa também tem no canal, tá? Quem quer saber como ela fica no meu corpo, eu também vou deixar o link aqui na descrição. Agora, vamos iniciar a marcação. Vou iniciar marcando como se fosse a parte das costas, o meu decote. Depois, eu vou marcar a parte dos ombros. Vou colocar uma manga japonesa, que eu acho essa manga muito simples e economiza bastante tecido. Feito isso, já fiz a marcação dos ombros. Depois, observe que eu deixei uns 5cm acima da blusa que eu estou usando. É como se eu estivesse cortando a parte das costas. Abaixo da cava da minha blusa, eu vou deixar um distanciamento de 4 dedos. E diferente das outras mangas que eu faço, eu vou dar uma inclinação. Nessa manga, geralmente eu corto ela inteira, dessa vez eu vou deixar um pouco inclinada. E agora, é só marcar o restante do tecido. Daí, em diante, você vai escolher se você vai querer ele maior ou não. 1,50, para mim, se eu quisesse fazer com mangas, eu teria que comprar mais. Acredito que 1,80. Mas, como eu cortei com a manga japonesa, isso, como eu tinha dito anteriormente, faz uma economia bastante no tecido. Feito a marcação, agora é só cortar. Depois que você corta, você vai ter a parte da frente e a parte das costas. Se você quiser dar em diante, pode fazer a costura. Mas, como eu sempre digo nos meus vídeos, e como sempre tem pessoas novas assistindo meu vídeo, eu gosto de repetir. Eu vou fazer a queda de ombro. Então, aí, essa parte onde está a estampa aparente do tecido, é a parte das minhas costas do vestido. E essa parte que eu vou cortar agora é a parte da frente. Quando você diminui os ombros, vai diminuir também o decote da frente, né? Então, você vai ter que aprofundar. Então, eu vou aprofundar esse decote, deixando ele em V. Mas, você pode deixar quadrado, pode deixar redondo. Aí, você vai escolher o formato do decote do seu vestido. Aí, é só cortar. Sim, eu já sei qual é a minha altura do meu decote, né? Eu sempre faço menor e depois aprofundo, se for preciso, do que cortar muito grande e acabar não dando certo. Eu verifiquei aí que a queda, pra mim, ainda ficou pouca. Então, eu vou cortar mais um pouquinho aí os ombros. Por isso que eu faço a abertura da minha manga, bem, bastante grande, né? Pra poder conseguir fazer essa queda de ombro aí. E ele vai ficar assim, ó. A parte da frente e a parte das costas. Como eu vou colocar um bolso na frente, eu peguei a fita métrica e desci ali 43 centímetros. Essa se refere à minha cintura, à altura da minha cintura. E marquei. Então, eu vou cortar... Só na parte da frente. Pra colocar os bolsos. Esse bolso, eu vou desenmar adiante. Que é um bolso igual o bolso faca, que eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando detalhadamente como colocar. Para os bolsos. Esse bolso vai ficar bem fundo. Então, a altura dele eu deixei de 30 centímetros. E a largura de 25 centímetros. Mas, como eu disse, né? Isso vai variar. Eu gosto de bolso mais fundo. Mas, se você não quiser, você pode diminuir também. E quando você cortar, vai ser quatro partes. Já preciso ter quatro partes iguais do tecido para os bolsos. O restante de tecido que ficou, eu vou cortar no sentido enviesado. Como um corte no viés, né? Então, como não tem tecido suficiente, eu vou ter que cortar duas tiras de viés. Pra colocar no meu decote. Mas, se tivesse mais tecido, eu queria que ficasse ela inteira. Mas, isso aí, como o tecido é estampado, quando você coloca no vestido, você não percebe que o viés está com a emenda entre eles. Agora, como eu disse anteriormente, eu vou colocar um bolso faca. Aqui no canal já tem um vídeo, né? Como colocar. Eu não vou mostrar o passo a passo desse vestido, porque a estampa também não ajudaria. Mas, o processo é o mesmo. Imagine você que essa parte de baixo seria uma saia, como se você estivesse fazendo uma saia de viscose com o bolso faca. Então, o processo, a construção, a costura do bolso nessa saia é a mesma coisa. Então, o link vai estar passando aí no card. Também vou deixar na descrição. Colocado os bolsos. Ele vai ficar assim. Quem já assistiu o vídeo do bolso, está voltando aqui, vai observar que é preciso cortar a parte do quadril. Visto que eu cortei o bolso no formato de retângulo, né? Então, para acompanhar o formato do quadril da minha saia, eu vou dar uma aprofundada ali. Lembrando de fazer a medida antes, tá? Pronto, agora sim, vamos iniciar a continuação da costura. Vou unir a parte da cintura. Fazer uma costura reta e o acabamento. Depois de feito essa costura, agora eu vou fazer aquela parte do abotoamento. Eu vou dobrar uma e duas vezes. Vou... Pode alinhavar ou pode alfinetar. E também passe ferro, porque isso facilita tanto a costura. E depois é só fazer uma costura reta. Você vai fazer isso nas duas partes. Tanto... Nas duas partes da frente, né? Vai dobrar, alfinetar e fazer a costura. Agora sim, eu vou unir os ombros. Direito com direito do tecido e fazer uma costura reta junto com o acabamento dos ombros. Então, mais uma vez, vou alfinetar pra facilitar e o tecido não sair do lugar. Fica bem mais fácil na hora que você é alfinetando pra fazer a costura. Costurei. Agora é só unir as laterais. Então, aí você vai puxar para baixo e não unir a parte de baixo da manga, né? E também as laterais. E fazer a costura reta. Quando eu faço essa costura, o que eu vou fazer? Eu vou provar, né? Não tem como fazer uma roupa sem provar. Então, você vai fazer essa costura, vai provar o vestido. E vai ver se você vai precisar de ajuste. Como eu sempre faço mais largo, eu sempre ajusto depois. Isso é normal e eu prefiro assim. Eu já me acostumei a fazer assim. Então, qual o ajuste que eu vou fazer nesse vestido? Será aprofundar a parte da cintura. Eu já marquei ali, como vocês podem ver, com o giz, eu aprofundei a cintura. Depois de fazer, renovar a costura ali, né? Que eu vou refazer. Vou fazer o acabamento. E também vou fazer as costuras ao redor da manga do meu vestido. No decote, eu também vou aprofundar, só na parte da frente. Então, eu já marquei ali como eu quero que ele fique. E agora é só cortar. A costura, né? O mundo da costura é muito grande. Então, assim, cada um tem um método diferente de fazer a sua roupa. Eu gosto de fazer assim. Eu acho que sempre dá certo pra mim. Agora é só costurar a manga, né? Eu vou dobrar uma e duas vezes. Fazer uma barrinha bem fininha nas duas mangas. E agora chegou o momento de colocar o viés no decote do meu vestido. Como eu tinha dito antes, eu fiz a costura e uni os dois viés, né? Agora, na parte das costas, eu vou colocar bem rente ali a parte das costas. E vou alfinetar direito com direito do tecido. E fazer uma costura ao redor. Quando eu fizer essa costura, eu vou remover o excesso. Não corte bem rente ao finalzinho do decote, não. Deixe um pouquinho de tecido pra poder dobrar e terminar o acabamento. Então, aí eu vou dobrar uma e duas vezes. E vou alinhavar. Pra fazer o acabamento do meu decote. Mostrando mais de perto. Eu alinhavei. Tanto na parte da frente e na parte de costas todo, o viés do meu decote. E aí é só fazer uma costura reta. Bem rente aí a dobra do tecido. Essa largura desse viés do decote também, ela é variável. Se você quiser mais fino que isso, só diminuir o tamanho do revel. E a parte da frente serão os botões. Eu já defini ali onde eu quero os meus botões do tamanho. Marcar no tecido. E a barrinha é só dobrar uma e duas vezes pra finalizar o vestido. E pronto, gente. Eu gosto muito de vestido com bolsa. Principalmente nesse formato assim. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.